Passou banano, passou banano dois, 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 dois Calma, calma Mais um, mais um, mais dois, mais dois A Bruna tá bem Tá indo pra B também, viu? A Bruna marotou, a Bruna marotou Tá só apareceu um, a gente tem que atirar Final do mercado aqui Meu Deus do céu, velho, olha a tela que eu tô assistindo Bom dia, velho Aí, o meu assenta sozinho, vou cagar ali rapidão, mano, senão não vai dar não É sério mesmo Pagou e bateu, com força Aham Pai te liga aí, cuidado Tão combinando cancha do fogo Tá conversando isso, tá combinando isso Pai te liga aí, cuidado Vai comer fogo, vai comer fogo Tem dois equipes aí Tô mandando, aqui é fogo, tá morto Tá na frente do que tu acha? Não sei não que na xanga ele pega ali, não é? Não tem nada Não tem nada Matei os quatro Era armado, 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 armado Ó, os cara não respeita, né? Quer abrir sem bang vai morrer, velho Pega aí, tio, cadê? Saí da janela, tô miado, tio Será que vale a pena pegar uma casinha? Tem que o BR, né? Ele não gosta muito de jogar assim Eu matou ele, eu matou ele, eu matou ele Eu matou ele, eu matou ele, eu matou ele Ah, não, não, não Eu bango aí, ó Eu buguei, eu buguei Não, 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 não vou tomar, não me pediu, espera aí Eu bando, eu bando É, caverna? É, caverna? É, caverna? É, caverna? Olha lá, esse, esse judo, olha que delícia Nossa, a dona é de um Fugue aí, olha o banco O que é isso? Eu peguei um monstro para você Eu vou fazer Eu tenho outro Eu tenho outro Fiquei 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 Espera Fiquei 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 O que é isso, cara? Passou, passou no mercado Voltou, veio a porta do mercado Queimou, queimou, passou, passou Tomou o Forrest Matei, matei Queimou o tapete, tapete! Segura, segura Ele avassa o tapete Vã Vão na vã Bang a meia, bang meia Mais meia, mais meia Teve bang B, tá? Tem um A Mais um meio Tem alp B Alp B Então, tem um rato e um B então, é isso? É Não, taverna, porra É Não, falei que só B, só Petris Tá aqui na... Ah, tá aqui na... Ah, tá aqui na... A TV, velho Que decente Tá lá ainda, velho Tá avançando esquina Avançando esquina Tá avançando esquina Pelo É Pelo Pelo mundo. Cara, tem que estar marcada aí. Acredita que eu caio pro level 19, lindinho? Uma partida jogando com você e eu caio pro level 19, lindinho? É o que, Gal? Cara, depois de 20 anos no level 20, eu caio pela primeira vez pro level 19, lindinho? Nossa, caiu pro 19? Acredita? Mas por... Você não tá jogando bem? O que aconteceu? Mano, minha primeira partida com você deu nisso, né? Ficou cego. Ficou cego. O que? Que isso? Mano, eu não fiz em acertar um, acertei dois. Ah, os caras ficam atirando a smoke, eu poupei uma ali no som, eles não ouviram, ficaram tudo cego. Opa! Tá na tentativa, hein? Nani consegue punir, então é uma bagunça de fumaça e a C4 tá no chão. Vizinha, dentro do carro da segunda adversária, exalguiseira na sala, quem encontrou a primeira faz a punição. Já viu mais uma voltando pra caverna. É um 3x2 agora, mas o tempo tá totalmente a favor da equipe da Jaguars. Olha ela, Nani, de AWP, hein? Nani de AW, olha E olha ela, meu Deus, Nani! Incrível highlight da jogadora da Jaguars com a AWP. Que que é isso, MD? No forçado, Babi, ela traz esse clutch pra sua equipe. Parecia difícil, parecia impossível, mas ela acredita, ela acredita no round e faz esse 3x sensacional, movimentação impecável. A casa caiu, hein? Ai Ai, mano Por que que eu não olhei, velho? Tá suave, a B é minha ainda. Não, a B é deles, a B é deles. É, guardou, guardou. Guardou o colete. Guardou o colete. Guardou o colete. Guardou! É, boa! Mas no... Nossa, que cara ridículo, velho! Que moleque ridículo, velho! Pode parar a qualquer lugar, tá? Tô mirando só no tapete. Tá, Nippy! Nippy, beleza. Cortados! Cortados! Que beleza, hein? Opera ele, lindinho. Opera ele, faquinha na mão, cara. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, já foi. Que? Foi o mesmo cara do clutch, velho. Foi o mesmo cara do clutch, o X-Dom. Passou o base, passou o base, passou o base. Passou o base. Ô, mano, vocês estão cheios de utilitários, moca a p*** aí, guys. Moca os trem aí, família. Moquei negócio, vou molar coisa. Difícil negócio. Cara, eu não risco de smoke. Nossa, bangou! Base, 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 defusa, defusa. Defusa, 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 matou. Meu Deus, Chotes, meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus, o Chotes, o Razo que dá um olézinho. Que isso? Chegando já com o alto, realmente trazendo ali uma esperança para a equipe das Jaguars pontuar nessa 19ª rodada. Nossa! Que balaça, Ana X. Um x1 agora. Nossa, aí jogou, hein? Ponto do VBR. Não me bota nessa, né? Essa treta não ia ser no palpitonado até agora, Aliminha. Tem que palpitar. Vai, no já, hein? Um, dois, três, e... É, palpite eu não tô aqui. Falaram que tinha que comentar, não palpitar, pô. Vamos lá, hein? Dá cá, dá cá. E rasga. Ele tava sapão. Nossa! Vamos! Vamos! E para a tentativa, hein, da equipe das Jaguars com 20 segundos agora para ele estar garantindo esse plano. Jogando muito. A Lê, que tá sendo a rainha do round. A situação agora é de 2x1. C4 sendo plantada. Vem o cover da... Essa abertura. Meu Deus! Meu Deus do céu, Jolie! Que incrível! Começou a adorar minha corrida Fazer flow hoje é o que me inspira Hoje slow, mas correndo ainda E o meu show hoje é minha vida Começou a adorar minha corrida Fazer flow hoje é o que me inspira Hoje slow, mas correndo ainda E o meu show...